Ricardo, parabéns pelo seu aniversário, que Deus abençoe nesse dia tão especial você, que você seja muito feliz, que Deus proteja sempre e que esses 32 anos que hoje está completando seja de grande vitória e seja cada vez mais abençoado. Nós vamos rezar um Pai Nosso e vamos oferecer esse Pai Nosso para que você seja muito feliz. Tudo bem? Quer? Então vamos lá. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso que cada dia nos dê hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em redação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ricardo, será abençoado? Porque o Senhor vai derramar o seu amor Porque o Senhor vai derramar o seu amor Derrama o Senhor, derrama o Senhor Derrama sobre ele o seu amor Derrama o Senhor Derrama o Senhor Derrama sobre ele o seu amor Ele já foi O Ricardo, já foi abençoado O Ricardo já foi abençoado Porque o Senhor já derramou o seu amor O Ricardo já foi abençoado Porque o Senhor já derramou o seu amor Já derramou Já derramou Já derramou Já derramou Sobre ele o seu amor Já derramou Já derramou Já derramou Sobre ele o seu amor Graça de Deus Amém Aplausos